Oi gente, peraí de só salvar aqui um vídeo rapidinho. Opa, comédia não. O que a gente vai fazer aqui é corrente. Ah, pra que fazer corrente? Também não sei. É porque eu vi uma imagem, sabe? Eu ando vendo muitas imagens, é porque eu sou muito interessado por esse negócio de 3D e tal. Eu gosto muito disso. Então, eu tava andando olhando umas imagens, né, e eu achei essa imagem aqui, que ela é muito boa. Essa imagem, tudo isso é 3D, né? Aqui tem uma corrente, que vocês estão vendo essa corrente aí. E eu já vi que a corrente é muito boa pra gente usar em objetos e coisas texturizadas. Eu adoro fazer coisas texturizadas assim, né? Assim e tal. Essa aqui não fui eu que fiz, é claro, né? Eu fui um profissional, não sei quem foi, tem um nome aqui embaixo, só que ainda não olhei. E eu pego imagens de muitos lugares. Então, não dá pra me decorar o nome de todos os artistas que fizeram isso. Isso aqui também é uma outra imagem incrível, essa imagem. Muito, muito, muito boa. Olha essa corrente aqui, cara, como é que tá? Corrente aqui, toda jogada e tal. Pneu e tal. Esse pneu aqui, com certeza, a geometria não é do mesmo jeito que eu fiz uma tutorial. Com certeza não é do mesmo jeito, a geometria é de verdade. Muito bem texturizada. Então tá, eu vi essas imagens aí. Daí eu fiquei inspirado e fiquei pensando, vou fazer também uma correntinha aqui, pra pelo menos quebrar o galho. Mas, é isso aí. Eu só fui ensinar a fazer a corrente texturizar, eu já ensinei tanto a texturizar. Talvez, se der tempo, eu mostre um pouquinho de como é que se texturiza. Tá, agora é isso. Aqui na visão de frente, a gente vai mudar pra segunda paleta, vem aqui em retângulo. Vou fazer um retângulo pequeno, mais ou menos isso aqui. Botão direito. Vou fazer um pouquinho rápido. Eu espero que vocês acompanhem. Tá, tem aqui o meu retângulo. Imagem aqui. Enable em render. Enable em viewport. Tweak. Aumentar. Mais ou menos isso daqui. Sides. Número de sides é o número de smoke que ele vai ser. Então, bora colocar aqui pelos 20. Tá, ele tem mais ou menos isso daí. Clica aqui nele e diz, é, marca Edible Spline. É, vem aqui em segmentos. Marcar esses segmentos aqui. Clica no botão direito e diz Divide. Clica aqui em vertex. Seleciona essa parte aqui de cima. Vocês não estão vendo, né? Enable viewport. Só tirar. Pronto. Vocês estão entendendo agora. É, levantar essa, pegar essa primeira parte aqui e levantar ela. E selecionar todos aqui, botão direito e dizer e clicar em Small. Aumentar aqui de novo um pouquinho essa parte. Seleciona toda essa galera aqui, clica no botão direito e clica em Small. Selecionou do meio e vem aqui um pouquinho aqui pra baixo. Bom, essa corrente que eu estou ensinando pra vocês, ela não é muito profissional. E daí é um jeitinho que eu estava pensando aqui. Porque quando a gente aprende Ring, dá pra gente fazer muita coisa. Então, essa aqui também é uma técnica do Ring pra usar pra coluna. Pra coluna vertebral. E também... Não. É o tipo de coluna, né? Não é o tipo de coluna profissional. Mas é o tipo de coluna vertebral. Também tem outras técnicas, é claro. Mas daqui é uma que eu uso. Então, eu vou usar ela. Mesma técnica pro... Pra corrente. E funciona. Deixa eu mais ou menos desse tamanho aqui. Uma correntinha aqui, assim. Beleza. Esse meu ponto aqui, né? Esse meu acesso pivote. Vou colocar aqui centralizado. E depois eu vou colocar ele aqui pra ponta. Aqui pra cima. Pera aí rapidinho. Comecei. Tá. Voltando aqui. Acesso pivote. Marcar aqui essa opção. Vou trazer o centro pivote aqui. Desmarcar isso. Tô com uma visão aqui assim. F4. Tô com bastante malha. Tá bom. Feito isso aí. A gente vai fazer o seguinte. Fica com esse aí selecionado. Dá um zoom bem aqui, assim, perto. Tools. Array. Preview. Colocar aqui só dois. Só por enquanto. Só mesmo pra não saber. Como a gente tá aqui, ele tá indo pro ângulo Z. Olha. Aqui pra cima. Então a gente vai tirar uma cópia aqui pra cima. Pro ângulo Z. E aqui não quero que encorte. Eu quero que fique mais ou menos essa diferença aí. Eu também quero que ele gire em um ângulo de... Quero que ele fique reto aqui, assim. Noventa. Noventa. Noventa ele vai sempre virar, então ele vai ficar desse lado. Se eu colocar aqui sessenta. Então eu vou colocar aqui seis. Ele vai indo tipo com um twister. Colocar aqui dez ele vai indo tipo com um twister. Eu acho que é isso. Com certeza. É, ele foi tipo com um twister. Olha, coloquei seis. Aí coloquei em sessenta. Foi com um twister. Não ficou tão... Tão normal, né? Não ficou tão... Ah, como é que fala? Não ficou tão parecido. Pronto. Deu pra entender. Tá, beleza. Feito isso aí. A gente vai conectar um no outro. Tipo, pegar esse. Conectar no de cima. Conectar de cima no outro. Mas tá, beleza. Eles estão em linhas. Eu não quero que eles sejam em linhas. Eu quero que eles sejam um edible pod. Que é mais fácil pra mim selecionar. Clica nele. Converte o edible pod. Beleza. Edible pod agora. Tudo beleza. Fazer a mesma coisa. Tools. Array. Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de dez eu vou colocar quinze. Quinze. E apertar enter. Tá aí. Uma correntona. Beleza. Aqui pra minha visão de cima. Vou pegar o primeiro. Vou pegar o primeiro. Linkar esse no outro. Pegar esse aqui. Linkar nesse. Clica nesse. Linkar esse. Clica nesse. Linkar nesse. Clica nesse. Linkar nesse. Clica nesse. Clica nesse. Claro que vocês podem tirar uma cópia de baixo. E reconectar o resto. Mas eu vou fazer assim. Dá pra fazer mais fácil. Eu sei. Não precisam dar um comentário. E dizer. Ah, tu foi burro. Eu fiz de um jeito mais difícil. Eu sei. Dá pra fazer de um jeito mais fácil. Só que eu tô fazendo assim. Tá bom. Aqui. Conecta aqui. Pega aqui o primeiro. Dá pra mexer todo mundo. Beleza. Tá. É esse aí que eu quero. Feito isso aí. O que eu vou fazer? É criar uma... Pegar meu último aqui. Animation. IK. IK. Esplay. Essa última opção. Meu botão direito. Saiu. Criar uma linha aqui. Linha. Daqui. Ah. Shit. É. Desmarcar esses dois aqui. Pega essa linha. Marcar aqui assim. Sai. Marquei essa linha aí. Todas essas minhas linhas... Acho que tem muito Vertex. Vou deletar. Esse. É. Vou deletar esse aqui também. O resto tá bom. Tá. Eu vou selecionar todo mundo. É. Clica no botão direito em cima de um. Clica em Small. Então. Quando eu mexer um. Vai meio assim. Beleza. Pega. Selecionar. Clica na minha outra corrente aqui. É. Tenta achar aquela linha. Deixa eu ver se eu acho. Meu IK. IK Go aqui. Tá. Eu acho que eu tirei. Tá. Deixa eu fazer de novo. Clica no último. Animation. IK. 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 Ops. Animation. IK. É. Spline. IK Solver. Clica no primeiro. Tá. Clicou aqui. Nesse aí que já tá marcado. Clica aqui em Peak Shape. E pega aqui. É. A linha. Aí tu tem esse efeito aí. Beleza. Tá. Se arredondo um pouquinho. Tô sem bronca. Agora vem a mágica. A mágica é o seguinte. Quando vocês pegarem essa minha linha aqui. A linha de vocês é claro. E vir em Vertex. E pegar esse aqui. Fizer esse efeito. Puff. A corrente vai se mexer. Vocês tem esse ótimo efeito aí. Pra poder fazer a curva. Na corrente. Essa aqui também a gente aprende em ring. Quando a gente tá aprendendo ring. É. Personagem. A gente aprende muita coisa sobre isso. Então essa aqui também é uma técnica usada em ring. Pra fazer um monte de coisa. Também dá pra usar em corrente. Tá. Beleza. É. É isso aí. O que eu vou fazer aqui agora. Se eu selecionar o meu primeiro. E mover aqui. Ele não se mexe. O shape fica aqui. Não é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo. Fique dentro de um grupo. E esse grupo vai ser corrente. Daí a gente tem todo mundo dentro de um grupo. Eu acho que eu coloquei. É. Todo mundo em grupo. Aí. Beleza. Agora dá sim pra gente girar. Rotacionar. Fazer qualquer coisa. E como é que vai mexer aqui na linha que tá tudo dentro de um. Não dá pra gente selecionar só a linha. Não dá. Então vai vir aqui em grupo e em open. Daí seleciona a linha. Vem em vertex. E faz a modificação que vocês querem. Né. Na corrente. No meu caso. Eu acho que eu vou deixar ela naquela posição. Que ela tava lá. Aqui. Tá. Nessa posição aí. Bora texturizar isso. Vou fazer com metal ray. Aparece na F10. No teclar de vocês. Então eu vou vir aqui no meio. Mudar. O meu tá em Brasil. De novo. Eu vou mudar pra metal ray. Beleza. Aparece na M. Para os modificadores. Pegar a primeira opção. Que já tem alguns. Muitos presets muito bons aqui. Tipo. Chrome. Que é o que a gente vai usar. Desculpa. Vem aqui. Chrome. É o que a gente vai usar. Para não ter nenhum. Trabalho. Para ser mais rápido. Chrome. Vou pegar esse grupo aqui. Deixa eu ver se tá em grupo. Pegar isso e selecionar. Marcar aqui nesse grupo. Puf. Todo mundo ficou com a mesma coisa. Beleza. Só que eles estão sem nada. Se eu renderizar vai ficar feio. Então. A gente tem que colocar um environment. Nade. Para ser o reflexo. Para dar o efeito legal. A gente vai aqui em environment. Eu vou colocar uma imagem mini aqui. Imaging. Vou colocar essa minha imagem aqui. Colocar aqui. Isso aí beleza. Isso aí é isso aí. Não vou fazer muita coisa. Plano. Plano. Vou fechar isso aqui. Só um planozinho mesmo. Assim. Luz do meu plano vai ser uma outra cor. Vou pegar a minha luz aqui. Colocar um homem. Uma luz homem. E um skylight por aqui. 1.5 não muito grande. Vou pegar esse meu aqui. Abrir o grupo. Vou dar um shape aqui. Para o meu. Para a minha corrente. Dar um shape. Mais ou menos isso aqui. Assim. Acho que isso aqui está legal. Vamos dar uma olhada aqui. Se tudo está beleza. Bump. Agora eu vou colocar aqui um noise. É noise, noise e noiser. Nois o tamanho 25. Acho que isso aí está bom. Bora tentar dar um render aqui. É isso aí que a gente tem. Uma corrente firme. Com um ótimo reflexo. Só que está aqui só nas partes curvadas. Não é esse que a gente quer. Abracelar M. Um bumper. É environment. Aqui embaixo. Um HD. Colocar título 2. Should be good. 2. Colocar aqui. Minha esférica. Vou tentar de novo. Ficou muito melhor agora. Vou com reflexo aí e tal. É. Outra coisa. Outra coisa que não tem mais nada para fazer. Eu acho que é isso. Se vocês colocarem algum objeto no chão. Vai dar reflexo pela parte de baixo. Porque a parte de baixo aqui está branca. Mas está branca não porque é só isso aí. Mas por causa que o meu chão é cinzado. Então. Mas se eu quiser um reflexo de verdade. Vou fazer uma esfera aqui. Vou fazer rápido antes que eu tenho para cá. Para ficar bom. Uma esfera desse tamanho. É. Bitmap vou colocar para cá. Copia. Esse meu bitmap vou adicionar aqui. Outra. Tá. Aqui. Copia. Dois lados. Aqui deleta. Esse aqui é o que eu quero. Dois lados. Tá. Bora tentar de novo. Deve ter mais reflexo por aqui. Mas. São configurações básicas. Mas não vai dar tempo. Porque agora já é 14. Mas é isso. Vocês entenderam. Se tivesse outro dos objetos do lado. Ia dar um reflexo mais legal. Mas é isso aí. A corrente. Daí é isso. Uma texturização boa. Seria muito bom. Então é isso. Tchau. Tchau. E... E...